Eu estou aqui em Orlando e aqui tem uma atração que realmente é incrível, uma casa de ponta cabeça. Você já imaginou uma casa de ponta cabeça? Sim, dizem que tem e chama Wonder Works. Então para você que acompanha essa série aqui em Orlando, eu vou até lá para saber se realmente existe essa casa de ponta cabeça, se isso é possível e dizem que a tal casa é um sucesso por aqui. Muitas pessoas vêm de vários locais para conhecer essa casa Wonder Works. Mas eu não vou sozinho nessa missão não. Eu convidei uma brasileira muito especial para acompanhar comigo e juntos nós vamos descobrir onde é a casa, onde é esse Wonder Works, que atrai tanta gente que chega aqui em Orlando. Deixa eu mostrar a área que eu estou. Olha que área mais linda. Eu estou próximo a International Drive. É uma das mais importantes avenidas daqui de Orlando. Orlando é Flórida. Então eu vou mostrar para você. Olha a área que linda que é. É uma área toda arborizada, uma tarde fantástica, digna assim de Orlando, né? Que é uma das cidades mais visitadas do mundo. Mas eu não estou sozinho nessa. Como eu falei, tem uma brasileira muito especial que ela vai me acompanhar nessa missão. Eu a convidei e é uma brasileira que eu adoro. Ela é arquiteta, reside aqui em Orlando, na Flórida, tem uma vida muito bem sucedida e vai nos ajudar nessa missão de encontrar essa casa Wonder Works. Ela está ali, ó. Vou mostrar. Ela está ali no seu carro. Olha, nós vamos aproximar. Olha aqui. Olha o carrão dessa moça, gente. Estou me referindo a Mary. Mary, tudo bem com você? Oi, Walter. Tudo bom, querido? Vamos juntos nessa missão? Vamos. É só aventura. Essa casa, Mary, eles falam que ela é de ponta cabeça. É exatamente isso? É de ponta cabeça, sim. Por que? Tem uma história por trás do Wonder Works. Por que? Flórida é um lugar que tem catástrofes naturais. Então, esse foi um museu feito como uma exposição ilustrativo dos catástrofes que acontecem na Flórida. É tipo um memorial mostrando para os turistas o que acontece, o que poderá acontecer ou que já aconteceu muitas vezes quando acontecem catástrofes na Flórida. A casa é destruída, então eles mostraram de ponta cabeça. Dito tudo isso, eu vou simbora aqui com a Mary. Vamos, Walter. E você vai conhecer a Wonder Works, um dos locais mais visitados aqui de Orlândia, né? Nossa, poderosíssimo. Temos dois, são dois lugares. O Wonder Works, o primeiro e o segundo. Mas nós vamos visitar o primeiro. O primeiro que é ser o mais impactante. É o mais impactante. Então vamos convidar o pessoal? Vamos junto com a gente? Gente, vamos junto. Vai ser só alegria. Depois de uma caminhada, nós chegamos ao nosso cinema mesmo. Sim, Wonder Works. O Wonder Works, agora as pessoas vão saber. Gente, a gente falou de uma casa de ponta cabeça. E ela está aqui bem na nossa frente, né, Mary? Sim, maravilhosa. É uma casa assim visitada, tem vários pavimentos. É uma mansão, uma mansão que ficou de ponta cabeça e fala. Então é uma história muito interessante que eu vou contar para vocês dessa casa. Mas vamos virar aqui para as pessoas conhecerem essa mágica. Olha aqui, gente. Essa casa é assustadora e interessante, né? Além de ser assustadora e interessante, ela é incrível. Porque pela arquitetura, por fora, né? Foi um design muito bem projetado, como nós já falamos antes, Walter. Foi projetado em homenagem aos terremotos, né? E aos torneiros que acontecem na Flórida. E isso ilustra o que acontece com as casas, entendeu? E esse museu em específico, ele fez agora 25 anos. Ah, ele completou 25 anos. Completou 25 anos, sim. Então é o aniversário. E hoje dentro é praticamente um parque de diversões. Quer ver, a gente vai... Vamos virar aqui contra a casa. E aí você pode ver... Agora, lembrando o seguinte, eu trouxe a Mery aqui. A minha convidada nesse empreendimento maravilhoso. É que a Mery é arquiteta, né? E como arquiteta, Mery, isso é um... Fala-se, reza a lenda que aqui viviam um cientista, uma equipe. Que de repente eles descobriram o sistema da transversão do tempo. E essa casa virou de ponta cabeça. É lenda, né? É lenda. Sim, é lenda. Dá uma olhada ali, Mery. Que coisa linda, gente. Então é uma lenda muito interessante, né? Muito interessante. Agora, Mery, vamos caminhar em volta da casa? Quer ver você? Eu vou posicionar a câmera e você vai vendo, olha. Olha aqui, aqui você vê, olha. Deixa eu mostrar as janelas, olha. As janelas estão de ponta cabeça. Perceba, olha. As colunas estão todas com rachadura. Olha essa aqui, olha. Com rachadura. Palmeiras. Palmeiras. A palmeira é uma maravilhosa. Olha, vamos... Quer ver? Vamos aproximar aqui. E vocês vão ver... Que as palmeiras estão de ponta cabeça. Olha ali. Então, quer dizer, isso mostra... Olha, você vê a base das janelas. Só mostrando os detalhes para você. Olha a coluna aqui que cedeu. E virou uma atração aqui de Orlando. Essa é uma das casas mais visitadas por aqui, né, Mery? Sim, nós temos a primeira, mas essa aqui com certeza é a mais visitada. Porque essa aqui é um parque de diversões com várias atividades. A outra, ela já é mais museu. Essa aqui não. Ela é um parque mesmo de diversões. Então, você está vendo esse parque de diversões e ela é conhecida como a Casa de Ponta Cabeça, né? O Wonder Works. O Wonder Works. O Wonder Works. Então, vamos virar aqui, Mery? Então, a gente está aqui de frente para essa casa. Você está vendo aí ao fundo. Então, eu vou caminhar aqui à volta. Quer ver? Vou dar uma caminhadinha básica e você vai vendo. Quer ver? Acompanha comigo. Você vem aqui, ó. A gente está mostrando essa casa. Aqui a gente vem pela lateral. Essa é a famosa Casa de Ponta Cabeça. O Wonder Works. E a gente vai passar bem embaixo dela aqui, ó. Só para você que está vendo. Aqui é fantástico. É um lugar fantástico. É aqui bem próximo. Aqui, ó. Aqui tem até uma parte que cedeu, olha. A gente está mostrando aqui. Então, é essa. Olha, ali em cima. A gente tinha uma mansão. Uma mansão. A gente vai caminhar mais aqui. E você vendo aqui, essa é a lateral. Na realidade, uma palavra que define isso aqui. São trabalhos incríveis. Isso. Trabalhos imagináveis. São trabalhos incríveis e inimagináveis. Inimagináveis. Exatamente. E você acompanhando aqui com a gente, né, Mel? É, sim. Olha, nós vamos ficar lá do outro lado, que a gente vê um outro ângulo dessa casa. Mas, Mary, chegando aqui. Olha, olha aqui, ó. Eu vou subir a câmera para você ver. Olha que loucura. Nós estamos aqui na lateral da casa. Quer ver só? Vou virar aqui, ó. Subindo aqui, ó. Vou subir aqui. Ó, lateral. Você vai ver a palmeira lá em cima de ponta cabeça. Porque a casa virou. E se ela ficou de ponta cabeça, foi tudo pelos ares, né? Você está vendo aqui, ó. Olha aqui, essa é a lateral da casa. A famosa casa de ponta cabeça fica aqui na International Drive. Uma das avenidas mais famosas aqui de Orlando. E um ponto de visitação muito interessante. Que é possível. Porque, na realidade, esse projeto dentro chama-se fátia na arquitetura. Então, essa parte da frente, né, a fachada, a fátia dessa obra de arte, é uma capa na realidade. E isso aqui, isso aqui, os norte-americanos, os hollywoodianos, eles são ex-zinhos artistas em fazer esse tipo de arranjo. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Tudo é possível. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Aqui, artistas plásticos de mais alto calibre trabalham para fazer. Obrigado.